A CIDADE NO BRASIL 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 Não se esqueça, amanhã, a TV PAUC Se quiser ver um jogo incrível Vá para mim! Vamos? Vamos! Vamos! Você sabe o que fazemos na BAS É verdade E eu digo a verdade Nós não desejamos 45 minutos Talvez minha culpa e não explora em 5, para colocar o oponente de baixo. Começam com 60% e depois um pouco mais. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8. Mano, mano, mano. 6, 7, 8, 1, 2... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não...